Música Timoronga Tostoulu, sebe a serviço e a Emirados Arabes Unidos, e a Fulan Zulio. Diretor Encanto Grupo, Zwanikus Deronim, o Presidente Arabian Center Human Resource Group Jobs Global, Samer Salibi, ao encontro do Presidente da República, Zerramo Zorta, e o Palácio Presidencial Baropite. Terça-semana, Rudi Koliakonoba, Timorong Sirenebe, a Tuba Serviço e a Emirados Arabes Unidos. Diretor Encanto Grupo, Zwanikus Deronim, o Presidente Arabian Center Human Resource Group, Timorong Ramutuk Riuntolo Mag Tirteste, e a maioria da paz já faz a entrevista, no ato estolo deitma que passa, na opossibilidade, e a Fulan Zulio, se arrancou se Timor-Leste, a serviço e a Emirados Arabes Unidos. Agora, Timorong, 300 pessoas mais prontos, e a fast-food, e a Nissan, e a KFC, McDonald's, Starbucks, e a aeroporto, e a parte duty-free, e a supermercado. E a hotel, e a hotel de cinco estrelas, né? O plano, agora, Sr. Presidente, a minha colega, o governo, o ministro estrangeiro, para a gente preparar a sua visa, a sua etiqueta. A sua última é preparar a sua etiqueta, e a companhia será que a sua vota. A nova visa, a sua companhia, a sua Dubai, a sua encanta, a sua escola vai, a sua preparada, e depois a sua coloca, a sua escola vai. E a espera, e a Zulio, e a Laren, a sua beleza vai. Presidente de Arabian Centers Human Resources Group, ZOPS Global, Samer Salibi, ATT, se facilita a Timorong-Syria para o serviço e a Rai-Liur, para o crescimento da economia e a Timor-Leste. Qualquer país pode enfrentar, especialmente quando está na fase de idade, então, nós somos uma grande contribuição a esse sector. Nós gestionamos nosso programa para dar emprego reales, que dão habilidades para as pessoas que estão viajando para o mundo. Eles voltam para as países de casa com as habilidades que ajudam eles a encaixar na economia, e ajudam a economia a recuperar, e isso é devido a saber quais são as habilidades que são necessárias para o mercado laboral. Timorong-Syria se hala o serviço durante Tinanrua, não retamos certificado a apreciação, onde ele vai concorrer para o serviço e a nação Siracelo, com o passaporte Timor-Leste. Durante o encontro, o chefe Estado-Mosforranoyim para o Encanto Grupo, ZOPS Global, para o recrutamento, tem que cooperar o governo, o Ministério Relevante, não é bem menos risco para o Timorong-Syria, não é bem mais serviço para o serviço e a Rai-Liur, também é antes, trabalhador barracma que é um problema e é estrangeiro. Bem-vindo, Siménez, XMN.